Oja! Já tirou a foto, já que você vai pro meu put, filho. Não, eu tô filmando. Tomando? É. Estamos aqui, meia-noite, no Zaira 2. E estamos sem energias, desde ontem das 5 da tarde. Energias? Fala a boca. Meu diálogo aqui. Ah, também é nem isso que... Foi uma bombinha, gente, calma, não se assustem. E... O povo tá protestando, botando fogo na rua, e é isso aí. Detalhe, conhecemos novos biguinhos. Que há muito tempo não saia pra fora de casa. Vai pro Twitter? Tem gente escondida. Youtube? Papai, mamãe, titi. Anel no chão. Vem representando a comunidade. Tá louco, José. Olha lá. Ah, isso que fazia questão de postar no Twitter. Vou dar uma foto bem linda, tá ligado? Oi?